Está tudo cinzento, aqui é um condomínio do lado, aqui direito Condomínio da aldeia, jardins, né? Acho que é jardins da aldeia Vou entrar aqui, olha que estradinha linda Só anda por aqui quem sabe Só anda por aqui quem conhece, porque eu conheço Porque já andei tudo isso aqui, por mais de sei lá quantas vezes Epa, tem carro aqui, vem devagar, se está subindo e vem correndo Algum carrinho fraco, tipo esse aqui, para subir aqui Sofre, viu? A ladeira é muito grande É de dia, gente, é onze horas e quarenta e nove minutos E está chovendo, por isso que está assim Ih, rapaz E agora? Eu tenho que ir para lá, olha Aqui para lá Olha o amaceiro Aqui para cá Vamos Caminhãozão ali Não, Deus, me ajuda, Deus Fazer uma oração a Ti, Senhor Deus, me ajude Me ajude, Pai Eu comprar um terreno assim, Pai Longe de casas Poucas casas Me dá forças, Pai Me dá dinheiro Condições Sei lá, acertar na Mega Acertar na Quinas Olha que baixada linda Deus ilumina, Pai Ilumina Me dá forças Castelo Branco está ali Vou chegar nela já, daqui a pouco Vai Vá Vá